Fala aí galera, tudo bem com vocês? Rodrigo da RTW Brasil para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai fazer o download do Office 365, cadastrar um e-mail aí para você utilizar gratuitamente o pacote Office Simples, que é aquele Word, o Excel e o PowerPoint para você poder fazer apresentações e etc, tá? A Microsoft abriu um programa aqui para desenvolvedores e a gente pode utilizar esse processo para poder fazer a criação da nossa conta e criar e baixar o nosso Office, tudo bem? Beleza, então o que você vai fazer? Você vai abrir aí o seu navegador, pode ser o Google Chrome, pode ser o Firefox, enfim, o navegador que você usa e você vai aqui dentro do próprio Google e você vai digitar developer Microsoft, certo? Vai ser o primeiro link que você tem que cair nessa tela aqui ó, que tá aberta aqui para mim, tá? Então o que você vai fazer? Primeiro você precisa clicar nesse botão Join Now, que é para você se cadastrar no programa, tá? E se ele já puxar uma conta sua da Microsoft aqui, também dá para você fazer com uma conta que você já tenha, caso contrário você clica aqui em criar uma e cria uma conta do zero, tá? Coloca um nome aqui, né? De um e-mail e cria uma conta do zero, eu vou usar uma conta que eu já tenho aqui só para fazer esse processo para você, beleza? Bom, feito isso, depois que você logar, passar dessa etapa de login e senha, pode ser um e-mail que você já tenha ou você cria um novo, eu não vou ensinar ali a criar um e-mail novo, porque é bem simples, tá pessoal? Criar um e-mail na Microsoft, a ideia aqui é fazer o procedimento para você baixar o Office e ter ele aí na sua máquina, tá? Você vai chegar nessa tela aqui, que ele vai falar para você responder algumas perguntas, tá? Então são perguntas simples até, você vai colocar o país aqui, certo? A empresa, se você não tem uma empresa, pode colocar qualquer nome, tá? Eu vou colocar aqui, Rodrigo RTW Brasil, beleza? E aqui no idioma português do Brasil, tá? Esse texto aqui vai estar em inglês, tá? Eu coloquei para traduzir aqui só para mostrar para vocês, a gente só vai aceitar esse termo aqui, porque aqui é para receber e-mails do Office, né? Da Microsoft e talvez a gente não tenha necessidade disso. Então é só aceitar esse item aqui e clicar em Next, tá? Aqui nessa tela, se vocês quiserem traduzir também, é para você dizer que é para projetos pessoais, tá? Então no caso aí não é para você utilizar na empresa, né? Você vai usar na sua máquina aí da sua casa. Então você vai colocar esse último item aqui, vai clicar em Next e aqui você só vai selecionar o Microsoft Teams, tá? E depois clica em Save, beleza? Beleza? Agora eu vou esperar carregar a próxima tela. Assim que carregar essa próxima tela, pessoal, prestem bem atenção. Vocês vão selecionar aqui, se não estiver clicado, essa opção do Instant Sandbox, tá? Que é para a gente testar de fato, mas nós vamos selecionar essa opção aqui, beleza? Para a gente ter acesso a todos os recursos. Vamos clicar aqui em Next. Aqui é muito importante, você vai colocar a região do Brasil. Aqui você vai criar um e-mail, o nome do e-mail que a gente vai utilizar para alugar lá no Office, tá? Pode até ser o mesmo nome que você colocou na tela anterior ali, beleza? Então aqui a gente vai criar uma senha, tá? Tem que ser uma senha forte, ela tem que estar pelo menos aqui nos padrões da Microsoft, beleza? Eu vou criar uma senha aqui, você vai criar a sua senha aí, beleza? Você vai precisar colocar isso duas vezes, tá? Vai confirmar essa senha aqui duas vezes. Não esqueça, tá? É uma senha que tem que ter carácter especial, ela tem que ter pelo menos um asterisco, uma arroba, enfim. Usa aí um gerador de senha para você poder criar essa sua senha aqui, tá? Aqui a gente vai clicar em Continue, beleza? Agora também você vai precisar inserir um número de telefone para receber um código de SMS. Então eu vou colocar o meu número aqui. E vou pedir para ele enviar o código no meu celular. E eu já vou colocar esse código aqui embaixo. Beleza? Após receber o código, eu vou clicar aqui em Setup e vou aguardar ele fazer esse carregamento inicial aqui da tela, tá bom? É importante que vocês estejam aí com o celular na mão, né? O celular em mãos, que você esteja com internet, com sinal, porque você vai precisar fazer isso, senão não vai funcionar, tá bom, pessoal? Beleza? Se você não cair nessa tela aqui, ó, clica nessa engrenagem aqui no canto superior direito e depois vem até essa opção Dashboard, tá? Você precisa cair nessa tela aqui, ó, porque nós vamos precisar desse e-mail aqui e da senha que a gente criou agora para logar no Office 365, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai copiar esse e-mail aqui, ó, certo? E vocês estão vendo aqui que ele tem 90 dias restantes, né? Provavelmente a Microsoft vai renovar isso aqui quando terminar, quando expirar. E aí você vai ter mais um período de prazo aí para você poder logar na conta e continuar utilizando, beleza? Então vamos abrir uma nova aba aqui e vamos digitar aqui, ó, Office 365, certo? Nós vamos logar no painel do Office 365 com esse e-mail que a gente acabou de criar, que é o e-mail para desenvolvedores, né? Então você vai clicar aqui em entrar, certo? Se logar aqui direto com alguma conta que você já tem, ou alguma que você não tem o pacote completo, é só sair aqui, ó, no meu foi direto. Eu vou terminar a sessão. Eu quero conectar em outra conta. Bom, pessoal, aí depois que você logar na conta, que você pegar o e-mail que está aqui no painel, certo? Inserir o e-mail e a senha no painel do Office 365, depois que você logar, você vai vir aqui nesse canto superior direito e você vai fazer o download do instalador, certo? Que é esse instalador aqui, ó, beleza? E aí você vai baixar, vai executar ele como administrador e vai fazer o processo de instalação. Depois que você terminar de fazer o processo de instalação, você vai abrir o Word ou o Excel ou o PowerPoint e vai seguir nesse próximo passo que eu vou explicar pra vocês agora, tá? Quando você abrir o Word pela primeira vez, o que você vai fazer? Ele pode tentar logar numa conta que você já tinha, que é bem provável que isso aconteça, ou você vai ter que logar nessa conta agora que a gente acabou de criar, tá? Então, se você clicar aqui em arquivo, você clicar em conta, você vai vir nessa opção aqui, trocar de conta, certo? E você vai entrar com uma conta diferente. Qual que é a conta? É a conta que nós criamos há pouco no painel do Levelup, beleza? Então, você vai inserir o e-mail aqui, vai avançar e vai colocar a senha que a gente criou lá dentro do painel que eu mostrei pra vocês, certo? Então, é esse e-mail aqui, ó, que você vai precisar pra logar aqui no seu pacote Office, beleza? E aí, você vai inserir o e-mail, vai inserir a senha e pronto. Você vai cair aí na página inicial com o seu pacote Office instalado. Então, vai... Caraca! Porra! O Word, o Excel e o PowerPoint pra você usar oficial dentro dessa conta e quando bater os 90 dias, provavelmente a Microsoft vai te mandar um e-mail pra você continuar no programa de Developer da Microsoft, beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixa o like, se você precisa passar essa informação adiante, sabe de alguém que tá precisando do pacote Office, compartilha o link do vídeo pra ajudar mais pessoas. E eu fico aqui, até a próxima. Valeu, pessoal!